Quer continuar bem informado? Inscreva-se em nosso canal do YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e acesse nosso portal jornalcidade.net Nesse caso das flores, senhor Nathanael, de que maneira as pessoas devem proceder? Não pode colocar em vaso com água? Como que é? É, com o vaso com água, tirar a embalagem, porque na embalagem chove, fica a água empossada, então vai ter toda essa orientação e a gente pede também a colaboração deles. A gente tem aí uma previsão de chuva, se deixar lá o vaso com embalagem em cima do túmulo, certamente vai acumular água? Vai acumular e gera isso, e depois, o que é? Depois vão falar que é a administração que não toma conta. Com relação ao dia de finados, o que muda nesse dia com relação ao horário de funcionamento, a circulação dos visitantes, os portões, quais estarão abertos ou não, e com relação ao trânsito nas imediações? André, no dia de finados, o cemitério São João Batista vai abrir a partir das seis e meia da manhã. Nós estaremos abrindo os quatro portões, o da rua 16, o da rua 20, da avenida 19 e da avenida 23. Esses portões vão ficar abertos até por volta de 17h30. A partir das 17h30, apenas o portão principal da rua 16 estará aberto, porque para controlar, inclusive, já o número de pessoas que estão dentro do cemitério. O cemitério vai fechar por volta de 18 horas, então, a partir das 5h30, a gente já fecha as outras três entradas do cemitério, deixando apenas o portão principal. Mas, a partir das seis e meia da manhã, os quatro portões estarão abertos aos visitantes. Com relação ao trânsito, hoje, inclusive, por volta de nove horas, nós temos uma reunião na Secretaria de Segurança, com o coronel Marco Antônio Belagama e o Adilso, da mobilidade urbana. Mas, posso adiantar que o trânsito em frente ao cemitério São João Batista estará interditado, ali na rua 15, certo? Já da Via da Saudade. E toda a frente do cemitério também estará sendo interditado para o fluxo de pessoas ficarem mais à vontade. Nós temos algumas barracas de venda de flores. O município acaba indo lá comprar suas flores para os seus entes queridos. Então, fica uma circulação mais tranquila para que o município possa chegar ali e ficar bem tranquilo ali na frente do cemitério. As missas que acontecerão na capela, lá do cemitério São João Batista. No dia dois mesmo. No dia dois, a partir das sete e meia da manhã. Na organização está a paróquia do Bom Jesus, que está fazendo toda a organização dessas missas. E a partir das sete e meia da manhã, o padre Everson, do asilo São Vicente, estará fazendo sua primeira missa na capela. Depois das nove horas, nós teremos o padre Antônio Carlos, é o boxe da paróquia Imaculada Coração de Maria. Às dez e meia, o padre Renato, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Às doze horas, o padre Antônio Portilho, da paróquia São João Batista. Às quatorze horas, o padre Vanderlei Calça, da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Às quinze e trinta, o padre Luiz de Souza, da paróquia de Santana. E encerrando o horário das missas, às dezessete horas, o padre Ricardo, da paróquia do Espírito Santo. Então são várias missas que teremos ao longo do dia. E teremos lá também uma cobertura especial, ali para fora, para que as pessoas possam... E cadeiras também, que quiserem estar assistindo a essas missas, estarão nos lugares lá, bem aconchegantes, para o pessoal acabar assistindo às missas. Outras denominações religiosas também podem fazer as suas manifestações lá no cemitério. Isso é livre? Livre, totalmente livre. Pessoas de outras religiões, que têm outros ritos para data. Nós temos a Capela do Pai Benedito, que é bastante visitada por outras religiões. A Moça de Branco, enfim, alguns túmulos já tradicionais no nosso cemitério. E é liberado totalmente para todas as religiões que queiram fazer as suas homenagens. Legenda de Branco